E essa é mais uma que vai balançar a galera, beleza? Só sucesso, só alegria Mais uma vez um abraço O grande brother Cid da Fonseca, locadora de veículos Localizado em frente ao aeroporto de Ilhéus Obrigado pela força, irmão Arrocha Você marcou demais, você ficou em mim Voando leve e soca no meu pensamento Parece um disco tempo que não tem mais fim Trazendo a reprise daquele momento Sente o não perda, a vibração do amor Fico sonhando noite e dia Você com esse jeito que me conquistou Você é tudo o que eu queria Te quero outra vez Um milhão de vezes mais Mas que aventura, que doce loucura Que virou amor Te quero outra vez Um milhão de vezes mais Não dá pra negar, não dá pra controlar Você me balançou Não dá pra negar, não dá pra controlar Você me balançou Um milhão de vezes mais Se sente o não perda, a vibração do amor Fico sonhando noite e dia Você com esse jeito que me conquistou Você é tudo o que eu queria Te quero outra vez Um milhão de vezes mais Mas que aventura, que doce loucura Que virou amor Que virou amor Te quero outra vez Um milhão de vezes mais Não dá pra negar, não dá pra controlar Você me balançou Não dá pra negar, não dá pra controlar Você me balançou Você me balançou